O caso da Rosa, nós estamos na casa dela, será um caso de exorcismo nessa casa? Ele vem, passa, já foi questão de 30 minutos acontecendo isso comigo, o fato sexual, a relação que ele tem, e ele fica insistindo, eu quero me soltar, não consigo, até ele terminar o que ele quer. Se você chegar a perguntar, Rosa, o que é felicidade? Eu não sei se você está ouvindo isso. Não tem mais aquela alegria que eu tinha quando era criança, por isso vem o fato de querer o suicídio, né? Hoje você vai conhecer uma história super especial, bem diferente. A história de Rosa, uma mulher bonita, jovem, atraente, vive sozinha. E ela tem um grande problema, ela diz, afirma com todas as letras, que quando vai dormir, a noite, ela é possuída por um espírito. E exatamente, quando ela vai dormir, o espírito chega todas as noites. A moça já está enlouquecendo, não tem mais o que fazer, já tentou de tudo, mas o espírito não a deixa em paz. É incrível o relato dessa moça, escutem bem o desespero que está acontecendo com Rosa, ela que afirma ser visitada todas as noites e ser possuída por um espírito todas as noites. Estou todo arrepiado. Você falou que a casa é toda fechada, mas ali tem um vão. Como é que você consegue? Como é que você chegou? A gente é um escadinho pequeno, mas você cansa logo. É sinal de que o ambiente é pesado, tá? Apesar de você morar aqui sozinho, mas é como se estivesse cheio de gente ou a casa. Você falou que a entrada, que realmente ele aparece aqui ou não? Normalmente no quarto. Sempre, sempre no quarto, quando eu vou dormir. Acho que ele me pega na minha sonolência, a parte que eu estou mais vulnerável, mais fraca. Por que você falou que é daqui que ele aparece? Porque é o canto mais vulnerável da casa, é um canto em que o espírito, onde ele se apudera e onde ele entra, é onde as pessoas podem fazer de fato a oração, podem impedir de alguma forma onde entram os seres humanos, onde entra a corrente humana, não passa o lado espiritual. E lá, nesse local, é um local totalmente neutro, aberto, areado, sem que o espírito possa ter nenhuma dificuldade de entrar na casa. Entendeu? Você fala que tem uma hora para ele chegar aqui, que hora que esse espírito vem geralmente aqui? É sempre à tarde. Quando eu me deitar, vou almoço, dou aquela cochilada, vou descansar um pouquinho, vou dormir, a hora que eu sinto a presença dele. Ou de madrugada. De madrugada que hora? Três, três e meia. De hora que ele sempre se aproxima, que eu sinto. Você que trabalha com os espíritos, você que trabalha com a alma, bate essa história de que três horas da manhã é a hora que os espíritos se libertam, que os seres terrenos, eles vêm em busca de alguma coisa, bate ou não bate? É real ou não é? É, bate porque é o intervalo de três horas da tarde para três da madrugada, são as horas médias, que são as horas vagas, onde os espíritos eles estão vagando. Aqueles que ainda não tiveram ainda o seu local de salvação, ainda não foram ainda reencontrados, não digo reencarnados, porque é espírito, ela não vê matéria, ela vê espírito. E o espírito, ele vaga quando ele está neutro, no sentido da fase neutro, onde ele ainda está procurando se reencontrar. Então, bate esse horário, de fato, é o horário da calada da madrugada e o horário da calada da tarde. É o horário que você não escuta barulho, é o horário... É dois horários neutros mesmo, que tem a facilidade do espírito de passar, de andar, de vir e de voltar. Três horas da mãe, quando você fala, você sente alguma coisa se mexer na casa? Você sente... O que você escuta? O que você vê? Pronto, assim, normalmente quando a gente está dormindo, fica o nosso subconsciente, né? Mas aí, assim, já acontece de ouvir, assim, algumas rodinhas, tipo assim, no armário. Mas não, o gato deve estar acordado, deve ser alguma coisa, assim, o vento passou, fica sempre aberta. Mas minha filha, que é uma criança docente, tudo, ela é a prova dita que também já sentiu alguma coisa diferente. Tanto que já tocou na rede, teve uma vez que eu dormi, um dia desse, eu tive uma presidela horrível. Não parecia um sonho, parecia real. E eu senti minha rede batendo, uma presença perto de mim. É fatos, assim, que se eu falar para alguém, me chamar de louca, mas realmente é real. O que é uma presença para a gente, o que você fala? Uma presença, eu lembro como é que eu posso te explicar. É uma pessoa, tipo assim, eu estou aqui, se eu fizer assim no teu ombro, tu vai sentir um calor. Mas eu não sei. Tu sente o calor mesmo? Pronto, justamente, é uma coisa muito forte. E que eu quero me livrar, porque eu não estou mais aguentando isso. Ela me falou, ela me falou quando eu estava ali no banheiro, que ficam os dois gatinhos seus, não é isso? E um cachorrinho, no Oxide, né? E ela disse que uma vez ela foi no banheiro. Confirmo. E aí, tudo bom, mamãezinha, uma inventiva, ela não olhou para mim diretamente, fixo no meu olhar. Quem? A gatinha, isso, tem um casalzinho. Ela olhou de lado e fez... Ela falou assim, quer isso para me morder? Um gato fazer isso, né? Eu já vi livros, matérias, que realmente os bichos e a criança de sete anos têm esse dom de ver espírito. E só foi mais uma confirmação que eu tive. Porque esse distúrbio espiritual que ela tem nessa visita espiritual, desse espírito que é um espírito de treva, não é um espírito de luz, é um espírito de treva, que, de fato, anda buscando atormentar a vida dela, por ter uma ligação no passado com ela. Entendeu? Foi um espírito que você teve uma ligação na sua infância em alguém que você teve uma relação e que não deu certo, e que isso feriu e que isso fez ele morrer de suicídio. Por isso, a vontade que você sente de se suicidar, a vontade que você sabe que é uma pessoa conhecida, mas você não lembra, de fato, é esse o espírito, é esse o espírito que veio buscar ela até aqui e que tirou ela do seio, tirou ela de perto da família dela, tirou ela do lugar onde ela mora, do bairro onde ela morava. Ela está totalmente distante, ela está totalmente esquecida, a vida dela está totalmente cercada, trancada por esse espírito que não faz outra coisa, é uma obsessão por ela. E ela não foi batizada, ela não teve acompanhamento religioso, cadencismo, nada, ela não fez isso, ela foi cercada totalmente disso, né? Ela foi destetralizada espiritualmente e a sua fraqueza espiritual atraiu para ela essas coisas negativas. Agora eu que fiquei com medo, porque como é que ele sabe uma coisa que você não tinha contado para ele? Aí me surpreendeu, né, Caju? Eu ver a tua fã agora, você é tua fã para sempre, porque o que ele falou, Lena, ele falou tudo. Não tem o que tirar nem pôr. Real. Isso é real. Você dorme nesse quarto aqui, o Câmara agora vai seguir a gente agora. Fabiano, vem cá, por favor, Fabiano, que é o Câmara que está com a gente hoje. Esse aqui é o seu quarto. É, que eu não saio daqui, fico em casa, ora gostar muito de passear, de sair, me divertir, Lena, isso não acontece mais. Eu fico em casa, eu não tenho amigos, eu sou uma pessoa totalmente social, não sou antissocial. Os amigos também se afastaram, não sei porquê. Aí aqui mora você e sua filhinha? Isso, eu e minha filhinha, somente nós duas. Aí como é que você sente a presença desse homem aqui, onde você mora? A rede fica aqui, né, normal, quando eu vou dormir. Pode colocar a rede para dar uma rede, pode dar uma... Do jeito que você faz quando vai dormir. Não tem problema não, vamos arrumar a rede agora para o... Ela está fazendo aqui de acordo com como ela faz quando ela vai dormir, não é isso? Então a rede fica nessa posição, com a porta assim mesmo, ou fica fechada a porta? Ela fica... Ah, fica aberta. Aí você dorme aqui, né? Pode deitar, pode deitar. É normal, vou dormir tranquilamente, né? Aí, de repente, é, acontece mais duas vezes debaixo da rede. É, isso. Pronto, justamente. Ela fica despida, totalmente despida. Ela está totalmente despida e não sabe por que. Se ela foi dormir, ela estava vestida e ela acorda despida no chão, no chão. Entendeu? Então você vê que... Ela tem alguns hematomas nas pernas. Você vê que ela tem a roupa, a cor meia roxa, né? Devido aos hematomas do espírito que tira ela e joga ela no chão. Ele tira ela de força, com força e joga ela no chão e deixa ela despida. Então quando ele usa e que sente o prazer, no caso do orgasmo, que ela também sente, ela pode confirmar que ela sente. Você confirma? É real essa história. Verdade. Eu queria até falar posição, como é o acontecimento, mas eu estou um pouco constrangido. Posso falar como é? Pode ficar à vontade. Não fique constrangido. Pode ficar à vontade. A gente está aqui tapando o rosto dela para não aparecer, porque é uma coisa tão espiritual que a gente não pode também fazer sensacionalismo. Eu estou contando a história porque tem que ser contada, com todo respeito. Porque é incrível um espírito que vem de outra dimensão se apossar do corpo de uma pessoa sexualmente. Ou seja, ter relações sexuais com essa pessoa, que é a Rosa. Rosa, está certo? Não vou dizer o nome dela, mas estou batizando como Rosa, para a gente trabalhar, certo? Rosa, aí a rede se mexe. O que você sente aqui agora? Assim, eu estou dormindo normal. Eu costumo sempre dormir de baqueira para cima, que é a minha posição que eu gosto mais. Estou dormindo normal. De repente, a rede, quando é de tarde, é o calor. E de madrugada, é o frio. O meu quarto fica muito frio. Abrir, só um instantinho. Você vai pegar as imagens dela, a gente vai desfocar tudo, gente, para a gente não aparecer. Ela vai fazer, a gente vai pegar ela bem direitinho. Vamos desfocar a imagem, para preservar a imagem dela. Para ficar bem, ela vai fazer toda a posição direitinho. Você vai preservar a imagem dela, tá bom, câmera? Por favor, para a gente fazer uma coisa bem legal mesmo, para as pessoas verem em casa a veracidade da história. Como é que acontece? Você está deitada. Agora pode mostrar que vai embaçar a imagem. Leina, é assim. Estou dormindo normal. Quando é a tarde, é aquele calor. A minha rede vem, eu sinto uma presença. Ele possui, do meu dedinho, do pé, até a minha cabeça. Como é possui? O que é que acontece? A relação que eu falo assim, possui, é um calor que eu sinto. Um calor muito forte, uma energia muito negativa. E eu estou dormindo, e de repente, minha mão vai desfalecendo. Débora, você fica fraca, total, ou se entrega? Eu fico total, eu fico 100% vulnerável a esse espírito, né? Eu estou normal. Aí minha mão vai lentamente. Minha mão vai lentamente, aí cai. E isso eu sozinha, né? Minha mão fica assim. Ela fica assim. Presa, tipo, pensa uma coisa de macumba, macumbaria, que ela não trabalha para mim. Fica presa assim, assim, cajuí, eu não consigo me soltar. Aí eu fico assim, que eu não me soltar, nem eu consigo. Pode fazer, pode fazer uma direcção. Eu não falo, porque eu não sou louca. Se eu falar comigo mesma em tom alto, apesar que eu sou maluco, mas eu falo com o meu pensamento. Eu vou embora daqui, me deixo em paz, pelo amor de Deus. E toda vez que eu falo, o sangue de Jesus tem poder, minha mãe fala, Rosa, não aconteceu alguma coisa para você? Ruim, Rosa. Você fala, o sangue de Jesus tem poder. Mas nem com essa palavra ele sai. Você fica se batendo na rede. Não, eu fico querendo me soltar. E a mão... Pode fazer, pode fazer, pode fazer, não tem problema não. É, eu fico mais ou menos assim, né? Só um minutinho, vou estar aqui para começar. Aí eu fico aqui presa, não consigo mover meus braços, querendo me soltar, não consigo. E isso é o que eu vou falar um pouco íntimo, meus pernas vão abrir lentamente. Ele vem, passa, já foi questão de 30 minutos acontecendo isso comigo. O fato sexual, a relação que ele tem. E ele fica insistindo, eu quero me soltar, não consigo, até ele terminar o que ele quer. Quando ele termina, que ele veio, não vai conseguir, eu possui ela. Estou satisfeita, agora eu vou sair. Quando ele sai, Helena, aí é um baque. Aí eu me jogo, eu fico caída. Eu fico caída na rede, eu não consigo me movimentar, me levantar. Quando eu vou no banheiro, minhas partes, né? A genitália está realmente como uma mulher que vai acabar batendo a relação com a pessoa. Você sente mesmo, fica igual como se você terminasse um coito? Juro. Olha, Helena, esse problema, de fato, é uma presença diabólica. Uma presença de um espírito zambeteiro. Um espírito totalmente usado malignamente. De fato, é vulnerável demais essa presença desse espírito aqui dentro. Não é que ele habita, mas ele vem visitar ela. Agora, eu percebi também que essa casa, de fato, ela tem também um problema espiritual. Aqui morou um casal, há um tempo atrás, e esse casal, ele também, eles cometeram suicídio. E a gente tem que ter um diagnóstico para poder fazer, para poder ajudar essa moça, porque é muito complexo. Se você está chegando para o que está rosa, o que é felicidade? Eu não sei te explicar o que é isso. Não tive da minha família, não tive de namorados, nem de amizades. Até minha filha, às vezes, um pouco, ela sai, eu fico sozinha em casa, sexta, sábado e domingo. Parece que ele ordena, você vai ficar só porque você é minha, e eu não vou te deixar em paz, porque eu não quero deixar. E eu não saio de casa, Helena, não saio. Não tem mais aquela alegria que eu tinha quando era criança. Por isso vem o fato de querer o suicídio, né? Eu não tenho mais sentido. Você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, tem muita gente que gosta de você, e você não vai fazer isso para... Eu não preciso ser muito forte, não sei se ele está aqui no momento, mas se ele quer meu fim, aos poucos, se ele está conseguindo, eu posso rezar o Pai Nosso, a Maria e o Credo, ele não se afasta de mim, Helena. Realmente, eu vou pedir o Caju e a vocês, um exorcismo, porque, de fato, se eu não deixar minha vida em paz, eu não sei o que vai ser daqui, hoje, amanhã ou depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí